Bom pessoal, aqui é o RubenCosta e estamos aqui para mais um vídeo de Mestres Pokémon, maltinha. Estou numa conta diferente, não é a minha, porque eu na minha já apanhei o que vamos apanhar hoje. Portanto, estou aqui noutra conta. Para quê? Para capturar os três Regis, que é o que nós vamos capturar hoje. Regirock, Regice, Registeel. Bem, eu preciso comprar Pokébolas antes de tudo. Não sei se vou ter GIT. Será que vou? Não interessa. Vamos até Algures... Aqui, já deve dar para comprar. Acho que isso desbloqueia com Insignias, na verdade. Portanto, vou tentar... É isso aqui? O mercado é aqui. Isto é em espanhol, by the way. Opa, é... Dá para comprar 13. Pronto, agora queria vender... Não, vender, 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 vender. Vender. Queria ver se tinha aqui alguma coisa para eu vender. Agora, onde vão estar as coisas? Aqui isto. Stardust, não é? Pronto. Então, pera. Mais 20 mil. Já vai dar para comprar muita coisa. Isto basicamente é tudo para vender. O mel é que acho que não. Não alcança um bom preço. Não, se calhar é. É para vender sim. Agora Nuggets. Pérola, também é para vender. Pérola Grande. O Sorraro. Maxi Pepita, que é tipo o... O Big Nugget, não é? Este. Caraca, já vou ficar cheio da guita. Aqui, 3 por 22.500. Não serve para nada. É muito bonita, mas não serve para nada. Então, dois. Temos este aqui. Então, 2.500. E... O Pearl String. Muito bem. Podemos voltar a comprar... Ultra Balls. Um monte delas. 312. Parece-me ótimo. Pronto. Agora sim, podemos ir atrás dos Regis. Certo? Vamos lá, então. Vamos até aqui. Isto não vai ser fácil. Já sabem. Adoram que eu os capture. Os 3 Regis. Bem, eu diria... Aqui. Giant Seat, não é? Bem, maldinha. Vamos ao do Regirock. Afinal, não era aquela. A do Regirock deverá ser... Esta, não é? Deve ser aquela ali. Bem, deixa eu ver se eu a encontro. Ora vai que toda branquinha. Foi. Sente. Vamos lá. A do Regirock deve ser... Ser... Ah, ele não, não. Isso. Glaceon. Eu espero adivinhar. A do Regirock, eu acho que sei onde é. A do Regirock. É uma que fica aqui para baixo. Vocês sabem, eu fiz muito típica nesta série para lá. É uma que fica aqui para baixo. Se eu não me engano. Para aqui? Sim, então, o caminho, é? Não se vê nada por causa da neve. Mas acho que é para aqui. Mentira, não é nada. Já estou enganado. Tipo... Deixa eu ver se eu gostei de dizer onde é, mais ou menos. É aqui. Acho que é aqui. Então, já. Tenho que ir para ali para baixo. Quase de certeza. Já, para aqui. Sim, descer. Descer. E se eu continuar para aqui? Será que é? Já não sei 100% qual é o caminho que pego para lá. Porque eu faço muitas vezes o caminho é ao contrário. Mas acho que é aqui. É aqui, é aqui, é aqui. Yep. Aqui está ele. Pronto. Vamos lá ver. E ver o que é que eu preciso para desbloquear isto. DT75. O primeiro Pokémon, a pedra que a câmera logra detener. Ok. Que evita trocas. Ou seja, uma Everstone. Tem que tirar uma Everstone aqui. E meter no primeiro Pokémon da minha parte. Então, deixa eu ver se eu encontro isso. Deve ter qualquer coisa a dizer. Piedra. Qualquer cena, não é? Piedra Eterna. É, deve ser isto. Dar. Calyrex. Tá. E pronto. Suponho que agora vai dar. E pum. Abre. Boa. Pronto. Estamos bem agora. Tum, tum. Tum. E. Caraças. Pum. Bora. Regirock. Vamos dar aqui um savezinho. Se não ripa. E. Dalho. Regirock. Tararão, tararão, tararão. Tararão, tararão, tararão. Tararão, tararão. Bora lá. Regirock. Bora começar, bem. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pararam-pam-pararam-pam-pararam-pam-pararam-pam Psykik Foi muito E agora? E agora vai ter que ser Está a ver, pô Está a ver que ia ser assim machada Não afeta Está a ver que ia ser fácil É claro que não vai ser fácil Pô Eu estava a achar estranho Caraças Foi só apagar aquele primeiro lançamento O meu Kalen Rex ainda está vivo, velho Como é que é possível, mano? Pronto Stone Edge Pam Eu acho que o Picotel é o Pack, não é? Ou será o Drill Pack? Se eu for o Pack Mesmo assim eu acho que não o mato Deixa ver 60 80 Ou é o Drill Pack? Não é o Pack Ui, mas... Até o Drill Pack Pam... Então posso ir com o Drill Pack até Ya Ai... Carboneitozinho Pimba Não falham Aposto que já falhou Eu vejo que já não me lembro Pam... 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 Param, param! O serrino aqui, acho que... Não é mal jogado Deixa a ver... Ultra Ball Bah, teria mais um bocadinho de vida Nada demais, mas Mais um curse Acho que nem o stomp mata agora Posso tentar Não, ele aumentou muito A defesa, aumentou Aumentou muito Ok Está a flinch, está a dar flinch Machada Boa, menos arruina Vai abaixando Maldicione, mais um curse Bom, bom Calma Força bruta Ai, arrebentou-me Isto é o Superpower? Deve ser Obstagone É para me limpar Cinderace Obstagone Não aguenta um ataque Não é que o Cinderace Vai aguentar, mas Vamos ver Mais um curse Mais um curse Velho Porra Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Boa Nice Regirock Capturado Vamos lá Pronto Aí está Linda E Está feito Bem Há uns porrigiais que eu acho que sei onde é Mas primeiro Curar Os Pokémon Bem Estou aqui de volta à base Vamos até o Regice Venham comigo Que Não é De ser muito complicado Chegar até lá Primeiro estou aí para o lado completamente errado É para aqui Pronto Temos que descer Para depois subir Não é Só alguma snows Pronto Pronto Aqui é o O do Registeel Vimos já daqui um bocado Vamos só Até Mais para baixo Achou Não é aqui nesta Mais Pronto É aqui numa rampazita De neve Assim Eu passei lá no outro dia No outro episódio Quando eu apanhei o Metagross Pronto No sítio onde eu apanhei o Metagross É aqui para cima Acho que foi Pronto Acho que é aqui para cima Vira-se à esquerda Onde eu apanhei o Metagross É mesmo É só continuar por esse caminho Penso que é aqui Pronto Eu te chidei aqui Vertick Aí está Estão a ver Foi aqui que eu apanhei o Metagross Certo Pronto O coiso fica Alguras aqui Certo Pronto Eu acho que sei Como é que se desbloqueia esta Mas deixa-me só confirmar Um ser de cristão gelado E permite que caminhe ao teu lado Ou seja Um Cryogonol Certo Deixa eu ver se eu tenho aqui algum Só naquela Eu duvido que tenha Mas Deixa eu ver Não Óbvio que não Deixa eu ver Se eu encontro aqui um Cryogonol Algures Ó Tem aqui já um Vamos tentar capturar este Hum 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 Acid Armor Hum 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 Anda Ah Fogo sério bro Ah Por que são Cryogonol No jogo E não me vais obrigar A ir para trás outra vez Fogo Que cena meio ridícula pá Ema Mais gelo Pam 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 Vai dar para apanhar agora ou não Vai dar para apanhar agora ou não É foi só para me acertar o solar beam Pronto Cryogonol Tá Volta E pronto supostamente Agora é Aqui Trocar Espera não Primeiro Boxes Pegamos aqui no Cryogonol Trocamos aqui temporariamente para o Calarex Que ele tem que ser o primeiro Permite caminhar ao teu lado Não é E Pum Tá aberto Pronto agora troco outra vez Mover Pronto siga Tá Não vou curar acho Acho vamos assim mesmo Ruinas Iceberg Opa E opa Pum 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 Tá Damos save Vamos tentar capturar o Rage Ice Bora Rage Ice Vamos lá capturar Pum Tá Pum Pum Ice Beam Vai ficar mesmo alessor Não mandes crítico Com calma Calyrex Relaxa De bagar Tá bom Ice Wind Tranquilo Calyrex Tá bom, tá bom Não interessa isso Ultra, bora Vai ser difícil Morrer no Rock Não há capturas fáceis Aqui pra mim Tem que ser difícil Então o outro era o que? Spark Não, o Spark é uma teia Tipo uma teia Que atira Bora, bora Um Ok Ice Wind Rip Não é rip nada O Ice Wind não é assim tão forte Bum 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 Bora Dois Três Bem É aperturada Bom, falta só um Regi e Steel Bora lá 74, Gastrodon 73, Carbonite Muito bem E pronto, Regi e Ice Capturado Falta o Regi e Steel E podemos ir embora Por hoje Vamos lá Nice Ah, espera Depois Legenda A lenda E Agora o Telefonema E é isso Tá? Muito bem Saímos Curamos Pokémon e Siga para o Regi e Steel E estamos mesmo mesmo em frente a uma Espera Espera, está aberto isto Isto era de assobiar, não era? Vocês assobiam Era, era Era Não é? Três Tau e Tau Pronto, dois, três, dois Algo mudou no ar Então Pronto, vamos dar aqui um 7 E vamos a ir Sentar capturá-lo Bora Regi e Steel Bora Regi e Steel Então vamos a isso Ora Psychic Cor pesada Já nem me lembro Psíquico Dá-lhe Opa Tranquilo, Calyrex Mais um Devagar Tá ótimo Boiom Boiom Bom Vamos lá agora Aqui estão elas Ultra Ball Bem agora É atirar até capturar, não é? Não há muito que eu possa fazer Pois É tal cena Não é que há muito que eu possa fazer Tranquilo, Calyrex Bem O resto Eu obviamente tenho-os na minha conta Vocês viram aí A série inteira De Pokémon Sword No meu canal No entanto não é a conta Que tenho a ideia Com que eu costumo capturar toda a gente Na verdade Eu tenho uma outra conta Que é a principal E é a que eu costumo gravar Agora Mas como eu já tinha jogado o Pokémon Sword Tive que jogar na outra conta Não é? Pronto Basicamente é isso Eu tenho Os 3 reais já nessa Prontos para mandar para o home Obviamente Eu já os capturei Eu só Estou a capturar Por questões De vídeo Eu podia só pegar Na série E mostrar as capturas E estava a andar Não é? É que eu não consigo pôr mais De que isto Eu não tenho nada Nesta conta aqui Não tenho nada Não é? Se fosse na minha Tinha o false swipe Tinha o para pôr a dormir Aqui não tenho Aqui é mais difícil E ela só roda Só roda duas vezes A outra bola Não é? Não roda mais que isto Não estou a entender Que é tipo água É tipo terra Portanto Nem o outro se safa Vamos ver Please Não roda veiro Porra Registilo Come on Na área de defenso Para não na área de defenso Ele tem para E35 Ou logo que é Portanto Não posso Não tenho que preocupar Com PPs perdidos Vá É sim A este ritmo Se calhar Tenho que me preocupar sim Filha da mãe E aí Eu acho que ela está A usar a área de defenso Porque já não tem mais nada Que eu posso usar Já deve ter gastado Os outros E não pode usar A ser pequena Logo que seja aquilo A sério bro Olha lá bro Vou ter que andar aqui E gozar contigo Aqui pokeball Está tudo corredou Oh fogo é sério Tem outra bols Que não rodam E esta Eu não me acredito Eu não me acredito bro Aqui Aqui Boa Então Depois temos esta Catecina Então Se vocês quiserem ver Vejam o episódio Em que eu apanhei os 3 regis Não é difícil de encontrar É só ir em as playlists do canal Pokémon Sword Está mesmo na página inicial Vocês procuram lá Pelo conjunto de série Que se chama Pokémon E o Pokémon Sword Está para lá Bem Agora vou curar E colocar isto tudo No home Pokémon home Acá estamos nós Hoje foi literalmente Não foi rápido Para mim Foram 40 minutos Para vocês Foi tipo 20 Eu vou cortar para aí Metade Mas é isso Pokémon home Está demorando muito Bem Pokémon Sword Vamos abrir ali Vamos Pegar Deixa eu ver se eu descubro onde eles estão Porque eu não me apanhei com esta conta Portanto Deixa eu ver se eu descubro onde eles estão Eles não devem estar muito longe daqui Não aqui Não aqui Não aqui Não aqui Eles têm que estar algures Tá Pronto Regirock O Regice E o Registel Bom Vocês podem ver Eu tenho aqui já uma panópole deles Boa Muito bem 3 adicionados Estamos quit e save Pronto Os 3 Regis Adicionados à Pokédex Estamos neste momento com 379 Não é Faltando 7 Não é Para terminar a Pokédex de Owen Portanto Vamos aqui à Pokédex Ver o que é que podemos fazer no próximo episódio Isto é de jogo Calma Owen Owen Pronto Temos a Latias e Latios Não é Para o próximo Depois no seguinte Kyogre Grounder E no seguinte O Hirashi E o Deoxes Portanto Latias e Latios É a Nerds Dynamics Adventures Só que para o meu jogo É O Latios A Latias Tenho que pedir ajuda Portanto Vamos ver se eu encontro alguém Para me arranjar uma redezinha dessas Bah Malta Fiquem bem Espero que tenham gostado É isso por hoje Até à próxima Fui 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma